Rumo à COP27, Lula é assediado por líderes internacionais. O futuro presidente do Brasil recebeu 10 pedidos de reuniões bilaterais na Conferência de Mudanças Climáticas da ONU no Egito. Assessores próximos ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva disseram que o futuro presidente recebeu 10 pedidos de reuniões bilaterais durante a COP27. Entre os representantes dos países interessados em se reunir com Lula estão China, Estados Unidos e Alemanha, além do presidente do Banco Mundial, David Malpass. O parlamentar britânico Alok Sharma, ex-presidente da COP26 realizada em Glasgow, na Escócia, no ano passado, também solicitou encontro com o presidente eleito. Os encontros bilaterais confirmados serão com o secretário-geral da ONU, António Guterres, e com o presidente do Egito, o general Abud Fatah Al-Sisi. Os outros pedidos ainda não estão confirmados, pois a agenda do presidente eleito está apertada. Na COP27, Lula participa da mesa de debates Brazilian Hub, no Fórum dos Governadores da Amazônia Legal, e um terceiro evento em que fará um discurso geral para o público presente nas atividades da conferência. Direto da redação do site ND1 do Rio de Janeiro, Maurício Júnior para o ND1 Play. Transcrição e Legendas Pedro Negri